Filhos, together, se liga, novos tempos, novos testes, Z900, tudo que já era bom ficou melhor, porque agora tem muita tecnologia na moto, e é o seguinte, fui surpreendido com a K10, a convite maravilhoso para estar com a primeira moto aqui do Brasil, fazendo essa avaliação para vocês, e eu fico feliz porque a família Z é uma família que me remete boas lembranças, eu tive uma Z750, para quem não sabe, e era uma moto que eu gostei muito, ela exercitava pouco, sim, mas tinha uma patada luxo, ela era uma moto fácil de conduzir, e aí depois disso tudo foi evoluindo, chegou a Z800, aí veio a Z900, Z1000, só que na Z900, quando eu fiz o antigo teste, para quem não viu, os links estão aqui embaixo, tanto a parte que eu fiz só o on-board, quanto o completo, e uma das coisas que eu percebi da galera foi, pô, mas eu queria que tivesse um pouco mais de eletrônica, então agora você tem, inclusive essa linha dela, esse design novo, eles chamaram de Sugome, que é o que? é uma moto pronta para o abate, pronta para o vamos ver, então você tem agora as linhas laterais aqui, essas aletas menores, o farol mais compacto, mais agressivo, tudo em LED, pisca, tanto dianteiro, traseiro, lanterna, a moto ela está mais agressiva, você pega o motor, por exemplo, agora é preto, com detalhe aqui, essa capa do quadro, preta, antes era prata, as suspensões que já eram boas, manteram os cursos, porém alteraram a genética, deixando um feeling mais rápido e fácil de ajustar, mais a dianteira, por exemplo, continua invertida, 120 milímetros de curso, retorno com ajuste, pré-carga, a traseira também com ajuste de retorno e pré-carga, a traseira por cima da balança e na horizontal, o que garante também uma rigidez e menos torções, na parte de pneu, tivemos agora o Dunlop, que é o, se eu não me engano, deixa eu só dar uma colada aqui, Road Sport 2, e esse pneu aqui, o que acontece, ele é um pouquinho mais macio que o modelo antigo, eu andei com o modelo antigo, que era o outro Dunlop, e esse pneu aqui, ele me parece ser um pouco mais eficiente, o que eu quero deixar claro para vocês, senhores, é que é o seguinte, esse pneu, ele funciona bem quente, tá, ele frio, ele acaba sendo um pouco durinho, e assim, claro que se você for explorar a moto mais agressivamente, aí você tem que trocar e colocar um pneu mais luxo, mas com a tecnologia que ela tem hoje, e do jeito que ela está fácil de ser controlada, esse pneu vai bem para quem está iniciando, para quem quer começar e pegar a mão da motocicleta, beleza? Tá, disco, manteve-se, 250 milímetros na traseira, um pistão, ABS, na dianteira, os mesmos 300, quatro pistões, ABS também, aí podia ter o Aero Keep, que eu sempre falo, né, o flexível, é de borracha ainda, mas com o ABS, depois é um vídeo que eu vou fazer a parte, explicando o porquê que não influi tanto, mas seria interessante que tivesse. Gostaria também que desligasse o ABS, mas o ABS nessa moto aqui, ele atua muito pouco, no passado eu andei e ela não me atrapalhava em uma pilotagem mais agressiva, tá, então o ABS dessa moto é gostoso. Ela tem embreagem deslizante e assistida, então que torna o manete muito macio, muito leve e não tem travadas, então você consegue fazer uma pilotagem em umas reduções mais bruscas, sem que a moto tenha um comportamento estranho ou te passe uma má sensação. Outro ponto positivo dessa moto é a regulagem dos manetes aqui, tanto da embreagem quanto do freio. Eu, por exemplo, tenho a mão encurtada, né, das cirurgias que eu fiz, então se eu consigo trazer mais ainda pra perto da manopla o freio, eu consigo deixar a moto mais pra mim, vamos dizer assim, né, uma pilotagem que fica mais fácil, ou mesmo pra você, porque você tem quatro pontos de regulagem aqui, quatro não, desculpa, são cinco pontos de regulagem e na embreagem também cinco pontos de regulagem e a manopla, ela não é tão gorda, ela é mais anatômica, então você consegue ter uma, um tato melhor dos comandos, gosto desse estilo aqui, tá? Parte de banco agora, senhores, Felhos ou Chicos, o que vocês preferirem, ou Felhas também, que tá acompanhando, Chicas, tudo. O antigo era duro, mas eu gostava porque também eu tinha um deslocar, né, é que eu penso sempre na pilotagem mais agressiva, mas a gente sabe que essa moto, ela vai ter um público muito gigante, então muitas vezes a galera vai atrás dessa moto porque quer a, a, o torque, a paulada, quer um motor de quatro cilindros, mas também quer um pouco de conforto, então agora você tem conforto, então o banco ficou mais, é, macio, né, tem mais espuma, então o que que acontece? Com isso também ela ganhou um pouco de altura em relação, é, ao solo, né, ela tá com 820 milímetros, só que, ela tá no cavalete, vou mostrar pra vocês, então o cavalete fica um pouco mais alto, ela não tá, é, atrapalhando ou mesmo, é, incomodando eu ficar com os dois pés no chão, tá? Porque o que que acontece? A espuma, ela se ajeita e fica confortável, então isso é legal pra quem vai rodar bastante, bastante, é, o que eu falo, longas distâncias, quilometragem, porque não vai ficar com, com aquela, sabe, você sabe o que eu tô falando, eu sei que você sabe. Bom, a parte do garupa, o que que acontece? Agora tem um ressalto aqui também, o que faz com que ele não venha tanto pra frente, tá, isso ajuda principalmente em frenagens, só que continua duro, então, é, as patroas aí vão reclamar um pouco, mas isso é compensado com o rompo do motor, com a entrega de potência, e aí tem que dar umas paradinhas a mais, mas aqui continua duro, mas esse aqui ficou bem melhor, realmente. A parte que você tá esperando é a tecnológica, por quê? Agora a gente tem quatro controles, onde você tem o rider que você escolhe da forma que você quiser, o rain que é pra chuva, onde você tem uma entrega mais doce de aceleração e mais controle de tração atuando, você tem o road, que é um urbano que seria um meio ou meio, se você tem um esporte que é pouco controle de tração e a entrega já no full da aceleração, pra quem vai fazer uma serra, pra quem vai fazer um track day, pra quem quer se divertir com a motocicleta, mas ao mesmo tempo quer contar com uma eletrônica na segurança, aquele antes do Deus os livre, então você tem a parte esporte agora. E o rider, você pode configurar do jeito que você quiser, você muda a entrega da potência, tanto o full quanto o low, lembrando que o low é 70% da paulada, só que o que que acontece, não quer dizer que ela não chegue nos 125 cavalos, ela chega, só que de uma forma bem mais tranquila, bem mais dócil, o que não vai te assustar, principalmente se você tiver a mão pesada ou se é um contato com a moto mais agressiva e você ainda tá, né, naquele, se conhecendo. Você também consegue, nos controles de tração, colocar mais controle que é o level 3, que seria o piso molhado, sem aderência, o paralelepípedo e tal, o 2, que é o intermediário, o 1, que é muito mais tranquilo, que faz você ter uma pilotagem mais agressiva, ou desligar tudo e experimentar a moto da forma que ela veio ao mundo. Então você tem essa opção também de mapear ela do jeito que você gosta, tá, e isso é legal porque não perde o que os caras gostavam no passado, que é a agressividade da moto, a brutalidade, a patada e ao mesmo tempo aos novos que chegam, que querem tecnologia, também querem ir evoluindo junto com a moto e ir sentindo aos poucos. Então isso favorece bastante essa pilotagem, tá? Bom, agora eu quero mostrar pra vocês o painel, que ficou espetacular. Então dá uma olhada aqui. Ó o painel, você vê que tá bem fácil de visualizar. A gente tem aqui marcha, RPM, o quilômetro por hora grande, isso é legal. Você tem, já na parte aqui, ó, se você quiser, quando você tá em quilômetro por litro, mudar e deixar branco, porque dependendo se tá de noite, se tá de dia, sol, alguma coisa, você segurou aqui que nem eu fiz, ó, você já tem o painel ficando todo branco ou todo preto. Então aí aqui você tem o horário, combustível, o Bluetooth, ele sinalizando quando você tá conectado com o seu celular, com o aplicativo. Aqui embaixo você tem quilômetro por litro, autonomia máxima do tanque, o máximo de speed que você fez, ela vai marcar aqui, o tempo de uso que ela tá ligada, você tem a bateria que é bem interessante também, esse dado. Aí, na outra parte você vai ter quilômetro por litro, trip A, trip B. Mas eu quero mostrar a tecnologia onde você, aqui, você tem quatro mapas, né? Então aqui no Rider você consegue customizar do jeito que você quer. Então, aqui eu clico e eu tenho lá no Power a função Low, onde eu tenho 70% da entrega da cavalaria, ou Full, que é 100% da entrega. Do lado a gente tem os controles de tração, onde eu tenho o 3, que seria o mais forte, onde ele atua mais, então isso é bom pra chuva, pra você, onde tem um piso que tá com pouca aderência, aí depois você tem um controle 2, que seria o intermediário, e aí você tem um controle 1, que é baixa atuação, ou se você quiser, nessa opção Rider, você também pode desligar o controle de tração, e aqui você tem zero eletrônica atuando, a moto do jeito que ela veio, entregando toda a potência que ela pode. Bom, aí depois você, se você quiser, nas configurações originais de fábrica, você tem o modo Rain, onde já tem uma configuração também da entrega de potência e do controle de tração, você tem o modo Road, que seria o modo intermediário, também já configurado a entrega de potência e controle de tração, e você tem o modo Sport, que aí você tem toda a entrega de potência e uma atuação bem mínima do controle de tração, e aqui você já pode, numa pegada esportiva, tá usando, uma vez que você às vezes não tem muito domínio, não tem muito tato com a moto, essa é uma opção bem bacana, que já vem configurada, pronta para você, para você se divertir muito, depois, aquilo que eu falei, você gosta e quer ir em um ritmo mais forte, você tem a opção Rider, que vai deixar você brincar do jeito que você quiser. O outro detalhe bacana que eu quero mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui a configuração do Rider, é que quando você segura os dois botões aqui, você entra numa tela, onde você tem o vehicle settings, que é toda a configuração da moto, aqui no display, por exemplo, você consegue também ajustar o brilho, você quer mais brilho, menos brilho do painel, então isso também é interessante, principalmente em reflexo, ou tem gente que acaba se incomodando com o painel muito claro, você também tem aqui o acerto de data e hora, o service, por exemplo, que é a parte de revisão, tudo que você tem de dúvida, aqui você vai ter um guia prático, o bluetooth para você conectar com o celular e as unidades, que são mais detalhes interessantes aqui. Então você vê que é um painel bem completo, com muita informação, um painel que praticamente está como se fosse, eu vou dizer assim, comparativo, o seu celular, então você tem bastante caminho aí e muito serviço e diversão aí pela frente para você que gosta de uma parte bem tecnológica, essa moto aqui está muito incrementada com isso. Filhos, e aqui você tem um aplicativo que é o Rideology, onde você conecta com o bluetooth, então já vai te mostrar a localização da moto, a próxima revisão, o que você inclinou, qual foi a sua velocidade máxima, o seu top speed, várias informações, inclusive de manual, por exemplo, e as configurações que você tem no painel com você no seu celular. Então isso é uma evolução gigantesca, essa tecnologia que a Kawasaki tem trazido nas motos, que eu via pela primeira vez na Versys, então agora também tem na Z900, tá? É bem legal o aplicativo, vou deixar um demonstrativo aqui para vocês da própria Kawasaki de como ele funciona. Agora eu vou apresentar o Rideology de App, que é o aplicativo que se conecta com a Z900. Ao procurar o aplicativo nas lojas oficiais, é melhor digitar o nome completo, que fica mais fácil de achar. Ao abrir o aplicativo, ele mostra primeiro a sua localização atual no mapa. Pressionando o botão azul, ele mostra a sua localização e a última localização da motocicleta. Pressionando o botão verde com o desenho da moto, ele mostra apenas a última localização da moto. E pressionando o último botão, ele volta para a sua localização. Nesta tela, subindo a visualização, é possível ver a quilometragem atual, trip A e B, tempo total de utilização, autonomia em quilômetros, o nível de combustível, consumo médio, instantâneo, velocidade média e até o ângulo máximo de inclinação. Quando será a próxima revisão, próxima troca de óleo, qual o modo de pilotagem atual e a voltagem da bateria. Algumas dessas informações só aparecem com a moto ligada. Para pressionar o botão Riding Log, o aplicativo apresenta os últimos percursos registrados, incluindo o seu mapa. Abaixo do mapa, temos a data, o tempo do percurso, a distância percorrida, valores de consumo, dados de velocidade e ângulo de inclinação máximo. No mapa, é possível acompanhar o percurso realizado pressionando o botão verde de Play. Pressionando o botão branco, é possível escolher várias velocidades de exibição diferentes. Nesse caso, eu coloquei em 5 vezes para efeito de demonstração e ser mais rápido. Deslizando a parte de baixo da tela para a esquerda, temos acesso a inúmeros gráficos de performance que são gravados durante o percurso, tais como a marcha engatada, o consumo, velocidade, aceleração, posição do acelerador, entre outros. No momento que a moto começa a se mover, a bolinha branca vai mostrando seu trajeto no mapa e na parte de baixo, mostra todos os gráficos de todos os parâmetros disponíveis. No menu de Tuning, nós temos o modelo da moto, o modo de condução da última vez que foi feito o download das informações e a possibilidade de registrar algum comentário. Em seguida, no menu de Settings, é possível, entre outras coisas, fazer o pareamento do celular com a moto, renomear os aparelhos e consultar um FAQ com as perguntas mais frequentes. Esse aplicativo está disponível para Android e iOS. Feliz, eu espero que vocês tenham gostado, esse aqui foi um review ride, porque eu já pilotei, eu sei como que é o modelo antigo, não tive o acesso a essa ainda de pilotagem, mas eu sei que ficou muito melhor porque manteram o que era antigo, melhorando o que precisava, tá certo? Ela pode ser sua, essa belezinha aqui, por R$ 47.990,00 mais frete, se você procura uma concessionária de confiança, venha na K10, 11 anos aí de jornada. Jornada e é isso aí, tio Guadinha Total, quem procura naked bruta vai gostar bastante, tá? Essa família aqui é aquela Su, Su Gomi, filho, Su Gomi. Sabe o que é isso, né? Eu já falei no começo do review, pronta para o abate. Tá aqui, filho, vem buscar ela, vem, ela quer você.